Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês como recarregar seu celular com o mercado pago é muito fácil e simples, mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixa um like no vídeo para ajudar o canal é muito simples fazer essa recarga, já na tela inicial do mercado pago, você vai clicar em recarregar celular você vai clicar em cima, vai vir essa tela, aqui tem algumas operadoras para você escolher você vai clicar em cima da operadora do seu número, você vai clicar em cima, vai vir essa tela aqui nesse campo você vai digitar o número do seu celular, lembre-se de acrescentar o 9 depois do DDD você vai digitar o número do seu celular, agora você vai clicar em continuar nessa tela tem alguns valores para você escolher para fazer a recarga você vai clicar em cima do valor que você deseja recarregar você clicou em cima do valor que você deseja recarregar, vai vir para essa tela vai vir para essa tela, aqui está a operadora que você está recarregando o número do seu celular, o valor total e a forma de pagamento aqui está a forma de saldo, você pode adicionar o cartão de crédito para fazer essa recarga eu vou recarregar com o saldo da conta, logo mais eu faço um vídeo como adicionar um cartão de crédito no mercado pago pronto, como é a forma de saldo, você vai clicar em pagar, vai vir essa guia aqui você vai digitar a senha que você usou para fazer login no aplicativo Mercado Pago você vai aguardar um pouco, está processando o pagamento pronto, você vai aguardar pronto, recarga realizada com sucesso pronto, você recarregou o seu celular você já pode voltar para a tela inicial você clica aqui no X e já volta para a tela inicial você vindo em atividades, você vai ver o resumo da recarga está aqui, como vocês podem ver está o valor, o dia que foi feita a recarga a operadora e o número do celular dúvidas? deixe aí nos comentários pessoal, eu peço para você me seguir nas minhas redes sociais está aqui no finalzinho do vídeo se inscreva no canal, deixa um like para ajudar o vídeo então é isso, vou ficando por aqui até mais, tchau tchau